BLU SPACE É o vestido da minha mãe Seria isso Tu levava o seu palácio vestida nesses estracos verdes Por que está esperando? Quem é você? É a minha fada madrinha No matter how your heart is breathing If you keep on believing Pera! Eu quero a missão brasileira Porque eu lavava passava Eu lavava passava Eu não dava valor Eu não dava valor Amor é aquela puta coisa Que é a coragem, amor Pera! Pera! Tudo! Olha como é que eu tô horrorosa Como é que eu vou pro baile Desse jeito Nessa história não tem uma série letrinha Cadê a minha série letrinha? Mas é tudo é mexicano? Que porra é essa? Eu tenho que ir pro baile Me arruma E eu quero te dar Vem de cima Ok, maravilhosa Deixa comigo Vem de cima Brains constitution Para te dar Eu te invito Ou ti Eu te invito No âmbito Sua filha da puta Você não é sada madrinha? Olha como você me deixou horrorosa Amor, amor Corre pro baile, filha Olha a hora, corre pro baile Bate esse gerimum Olha, aqui não é gerimum não Que é essa cobra Transforma essa cobra Numa carroagem belíssima Igual a da Disney Não, você não pediu a versão brasileira? Toma, linda A arma do bilhete único Bom, galera, eu vou passar o resumo da ópera, pode ser Cideral pegou o metrô, desceu na república Foi o baile fora que deu pra todo mundo Espor um traficante conhecido como príncipe Pra não perder a integração Saiu correndo no baile Mas deixou cair algo muito precioso Ainda assim, chegou em casa toda cagada Enquanto isso, príncipe, o traficante Percorreu toda a zona leste Atrás daquela princesa linda Pra cabeça grande Pra derrubar o meio que ela deixou cair no pai E dizer que ela seria A sua filha esposa E depois de muito rodar O príncipe Encontra uma rápida cinderela E agora, meus amores Vamos para o grande finale Eita! Agora sim, tô pronta E se o dedo safogueira E com pena Para que a Christina E Kinder A linda Que não pela A tor Ena E a E briga sinus Amém.